Começa agora, Estudos das Obras de Emmanuel, um programa que estuda os textos do Espírito Emmanuel, psicografados por Francisco Cândido Xavier. Apresentação, Roberto Vitorino. Olá, amigo e amiga ouvinte, olá, amigo e amiga, seguidor nas nossas redes sociais. Nós estamos iniciando mais um estudo das mensagens do Espírito Emmanuel, publicadas na coleção Fonte Viva, psicografia de Chico Xavier, das edições da Federação Espírita Brasileira. Este nosso programa, ele é um programa gravado, mas você pode enviar suas solicitações, suas perguntas, suas sugestões, reclamações, qualquer contato que você queira fazer conosco através do telefone 21-3386-1400, pelo WhatsApp 21-984-86-7633, ou ainda pelo e-mail Nós estamos aguardando o seu contato. É muito importante ter esse retorno. Como é que está chegando o nosso estudo, como é que você está percebendo, isso é muito bom. Nós temos também reprise dos nossos programas aos sábados, às 23h, 11h da noite, e aos domingos, às 20h e 50h, ou seja, 10h para as 9h da noite. E no nosso site, você vai encontrar os quatro últimos programas, e no YouTube, rádio Rio de Janeiro, barra playlist, você vai encontrar todos os nossos programas gravados. Então você tem diversas maneiras, em diversos horários, para nos ouvir, para estudar conosco as obras de Emmanuel. Nós hoje vamos estudar a mensagem número 140 do livro Vinha de Luz, que será lida pelo nosso locutor Cláudio Ferreira. O capacete Tomai também o capacete da salvação Paulo, Efésios, capítulo 6, versículo 17 Se é justa a salvaguarda de membros importantes do corpo, com muito mais propriedade, é imprescindível defender a cabeça nos momentos de luta. Aliás, é razoável considerar que os braços e as pernas nem sempre são requisitados a maiores dispêndios de energia. A cabeça, porém, não descansa. A sede do pensamento é um viveiro de trabalho incensante. Necessário se faz resguardá-la, defendê-la. Nos movimentos bélicos, o soldado preserva-a, através de recursos especiais. Na luta diária mantida pelo discípulo de Jesus, igualmente não podemos esquecer o conselho do apóstolo aos gentios. É indispensável que todo aprendiz do Evangelho tome o capacete da salvação, simbolizado na cobertura mental de ideias sólidas e atitudes cristãs, estruturadas nas concepções do bem, da confiança e do otimismo sincero. Teçamos, pois, o nosso capacete espiritual com os fios da coragem inquebrantável, da fé pura e do espírito de serviço. De posse dele, enfrentaremos qualquer combate moral de grandes proporções. Nenhum discípulo da boa nova ou vide a sua condição de lutador. As forças contrárias ao bem, meu amigo, alvejar-teão o mundo íntimo, através de todos os flancos. Defende a tua moradia interior. Examina o revestimento defensivo que vens usando em matéria de desejos e crenças, de propósitos e ideias, para que os projéteis da maldade não te alcancem por dentro. Então, Emmanuel, mais uma vez, trazendo mensagens importantes para nós, através do apóstolo Paulo. Paulo, na sua carta aos Efésios, capítulo 6, versículo 17, ele registra, Tomai também o capacete da salvação. E é interessante que nessa carta de Paulo, aos Efésios, até chegar neste momento, ele trata de várias informações que vale a pena a gente conhecer. Ele começa essa sua carta dizendo o seguinte, Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Então, observem que ele já começa a carta recomendando aos Efésios uma das leis fundamentais, honrar pai e mãe, e da mesma forma que os filhos respeitem os seus pais, e ao mesmo tempo que os pais possam fazer a orientação dos seus filhos. Deus colocou os filhos na nossa vida, exatamente para que a gente possa auxiliar na criação, na melhoria. Na medida em que a gente ensina para os filhos, nós estamos aprendendo também. E cada vez mais, os filhos também nos ensinam. Então, é muito comum a gente estar cheio de razão, querer corrigir um filho, e o filho, às vezes, nos dá uma contrapartida que faz a gente parar para pensar e realmente repensar as nossas atitudes. Isso é muito bom, porque os filhos, certamente foram colocados nas nossas vidas para aprendizado mútuo. E a gente tem que estar atento a isso. E Paulo já recomendava isso. Ainda na carta de Paulo, aos Efésios, ele fala dos escravos. Afinal de contas, naquela época, a civilização, ela vivia em função dos escravos. Então, a economia, basicamente, era trabalhada através dos escravos. Os escravos é que produziam, é que faziam as plantações, colhiam, todo o serviço pesado era feito pelos escravos. E não é só aquele escravo submetido, que às vezes não tem conhecimento de nada. Naquela época, escravos eram todos aqueles que eram vencidos naquelas conquistas daquela época. De tal maneira que haviam entre os escravos pessoas de grande conhecimento, de grande postura moral, e as civilizações todas souberam aproveitar esses conhecimentos. E o que Paulo coloca aqui? Escravos, obedeçam a seus senhores terrenos com respeito e temor, com sinceridade de coração, como a Cristo. Então, ele coloca muito claro que o escravo perceba que ele está trabalhando para o Cristo, ainda que esteja escravizado. Parece um contrassenso, né? E ele complementa, obedeçam-lhes não apenas para agradá-los quando eles os observam, mas como escravos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Então, é uma situação em que realmente a escravidão deve ser muito difícil e ainda assim nós temos que pensar em trabalhar não para aquele senhor que está ali diretamente nos obrigando, mas colocando o nosso coração porque é a vontade de Deus. Seja feita a vontade de Deus. E ele complementa, sirvam aos seus senhores de boa vontade como ao senhor e não aos homens. porque vocês sabem que o senhor recompensará a cada um pelo bem que praticar, seja escravo, seja livre. Então, é uma situação que aparentemente parece um contrassenso, mas é muito interessante porque se nós trabalharmos para as pessoas, nós vamos sofrer. E se a gente trabalha para Deus e Deus nos coloca numa situação difícil e eu trabalho para Deus para que as coisas aconteçam, trabalhando como co-criador da obra divina, o meu cansaço, a minha dor vai ser muito menor. É fácil falar. A gente sabe que não é fácil a gente se manter com essa clareza, principalmente em alguns casos debaixo de torturas, de chicotadas, de maldades, até mesmo com falta de alimentação, mas ainda assim. E nós temos exemplos de muitos companheiros na espiritualidade que se comunicam e nos revelam que eles aprenderam mais e progrediram muito mais nos momentos em que eles foram escravos. E eles entenderam que aquele sofrimento era necessário e hoje eles agradecem. Paulo ainda complementa. Vocês, senhores, tratem seus escravos da mesma forma. Não os ameacem, uma vez que vocês sabem que o senhor deles e de vocês está nos céus e ele não faz diferença entre as pessoas. pessoas. Então, quem for senhor, quem tiver o mando, também tem que lembrar que ali, aquela pessoa escravizada ou até mesmo aquele subordinado no nosso trabalho hoje da sociedade dita mais civilizada, nós temos que entender que aquele é um irmão que está subordinado a nós temporariamente e muito possivelmente em outra vida, nós vamos estar em papéis inversos para que a gente aprenda a obedecer e a gente aprenda a mandar. Então, é fundamental que a gente aproveite cada oportunidade. E Paulo ainda diz, vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. O diabo é tudo aquilo que vem do mal, não é? Então, ele ainda lembra que a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. E aí a gente pode dizer, ah, mas essa força vem de fora com essa ideia do diabo que é um demônio que fica me perturbando, não. Essas forças espirituais do mal estão dentro de nós próprios, pela nossa própria experiência em vidas passadas. Nós ainda não conseguimos atingir o equilíbrio, então nós ainda temos que nos vencer, temos que vencer o mal que ainda está em nós, a nossa ignorância, para que a gente realize apenas o bem. É um esforço permanente. E aí Emmanuel diz, ou melhor, Paulo diz, e Emmanuel registrou, né, para que possam resistir no dia mal e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Vistam toda a armadura de Deus. Então, é em Deus que eu vou buscar a minha fortaleza. Não são nos homens, não são nas coisas, a minha fortaleza eu só vou encontrar em Deus. E Paulo ainda nos diz, assim, mantenham-se firmes, singindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça, e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, use o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Então, Paulo nos coloca essa figura da proteção, porque naquela época era muito comum, as pessoas viviam em constantes guerras, guerras de conquistas, domínios. Então, a couraça era normal, a proteção individual era comum. e aí ele coloca que cada equipamento daqueles ali, ele relaciona com algum aspecto moral. Então, ele bota aqui o cinto da verdade. O cinto é para segurar a roupa, para dar firmeza. Então, a verdade é que nos fortalece. É ela que nos dá firmeza para seguir em frente. E a couraça da justiça é que a gente está fazendo exatamente aquilo que a gente deve fazer, evitando o mal e buscando sempre o bem. E aí ele ainda diz, e os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Então, eu me calço com o evangelho. O evangelho é a minha base. É com ela que eu vou poder seguir em frente. Cada passo meu deve ser dado em função do evangelho de paz. De paz comigo, de paz com todos. E ele completa, usem o escudo da fé com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Então, esta fé é aquela fé raciocinada que nós estamos aprendendo na doutrina dos espíritos. É uma fé que ela tem uma razão, que tem uma explicação racional para todos nós, de tal maneira que ela se torna uma fé inabalável. Eu creio não porque me disseram, não porque eu li, eu creio porque eu acreditei, eu senti, eu entendi que esse é o caminho, a verdade e a vida que Jesus veio nos mostrar. então, esse escudo da fé ele é importantíssimo. E Paulo ainda lembra para nós, usem o capacete da salvação e a espada do espírito que é a palavra de Deus. Então, o capacete é para a nossa proteção e a espada do espírito que eu poderia usar para agredir, eu tenho que usá-la realmente para me defender. A palavra de Deus, quer dizer, a espada do espírito é aquilo que vai me dar força para que eu possa resistir às tentações, a todos os embates, a todas as dificuldades que eu encontrar pela frente. Paulo ainda diz, orem no espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Orem por você, oremos por cada um de nós, mas vamos orar também por aquilo que eles chamam os santos. Os santos são aqueles que fazem a vontade do Pai, são aqueles que são exemplo dentro das nossas comunidades, dos nossos ambientes, na nossa civilização. E aí ele lembra, orem também por mim, para que quando eu falar, seja me dada a mensagem, a fim de que destemidamente torne conhecido o mistério do Evangelho, do qual sou o embaixador preso em correntes. Ele se sentia um escravo do Evangelho, mas ele trabalhava para Deus, como ele vem e falou para nós. Então, ele pede oração, e é o que todos nós devemos pedir sempre, orem por cada um de nós, porque nós precisamos. E Paulo completa, orem para que, permanecendo nele, eu fale com coragem como me cumpre fazer. Então, que nós não falemos apenas da boca para fora, que nós falemos realmente aquilo que está no nosso coração, aquilo que nós já conseguimos perceber na lei divina, nos ensinamentos da boa nova, que nós já conseguimos entender, colocar dentro de nós. E voltando no Emmanuel, Emmanuel nos diz, é imprescindível defender a cabeça nos momentos de luta. Então, nós temos que ter a nossa cabeça permanentemente em defesa, defesa das forças externas e defesa das forças internas. E ele diz, a cabeça, porém, não descansa. A sede do pensamento é um viveiro de trabalho incessante. E a gente sabe disso, né? Necessário se faz resguardá-la e defendê-la. Então, pensamentos mil virão a nossa cabeça externamente tentando contaminar o nosso raciocínio, a nossa decisão e nós temos que manter a nossa cabeça trabalhando incessantemente. Quer dizer, no bem, porque se a gente abrir brecha e já tem um velho ditado que diz, né, cabeça vazia, espaço do demônio, algo semelhante, né, quer dizer, tá à toa, parou de pensar em coisas boas, as coisas ruins vão aflorar naturalmente. E a gente se deixar, vamos ser levados. Então, Emmanuel nos lembra, nos movimentos bélicos, nas guerras, o soldado preserva a cabeça através de recursos especiais, o capacete é um deles. na luta diária mantida pelo discípulo de Jesus, que eu quero crer que já somos todos nós, igualmente não podemos esquecer o conselho do apóstolo aos gentios. É indispensável que o aprendiz do evangelho tome o capacete da salvação. É essa a percepção que a gente tem, simbolizado na cobertura mental de ideias sólidas e atitudes cristãs. as boas leituras, os bons aprendizados, as boas práticas, tudo isso estruturado na concepção do bem, da confiança e do otimismo sincero. Então, eu pratico bem, eu tenho fé, eu tenho certeza de que tudo vai dar certo, que até os momentos difíceis vão passar. e ele diz ainda, teçamos o nosso capacete espiritual com os fios da coragem inquebrantável, da fé pura e do espírito de serviço. Essa coragem é fundamental, eu tenho que ter coragem de vencer a mim mesmo, eu tenho que ter a minha fé pura, a certeza de que eu não estou só, que Deus colocou pessoas, espíritos evoluídos junto a mim para me ajudar. E o espírito de serviço fazer a minha parte. De posse desse capacete enfrentaremos qualquer combate moral de grandes proporções e como são grandes e o tempo todo a gente é testado e esse capacete tem que estar firme. E Emmanuel ainda nos diz, nenhum discípulo da boa nova ouvide a sua condição de lutador, nenhum de nós venceu nada ainda, nós ainda estamos lutando, ainda vamos lutar muito até conseguirmos vencer a nós próprios. E ele complementa, as forças contrárias ao bem alvejar-te ao mundo íntimo através de todos os flancos, quer dizer, de todas as direções, de todos os lados. Ele recomenda, defende a tua moradia interior, os nossos pensamentos, a nossa mente, examina o revestimento defensivo que vens usando em matéria de desejos, crenças, de propósitos e ideias. É aí que a gente está atento. Em matéria de desejos, o que eu estou desejando? É realmente para o bem? É para o meu bem? É para o bem de todos? da minha crença, o que é que eu estou acreditando? Será que eu estou acreditando na verdade que foi passada por Jesus ou eu estou acreditando em outras falsas verdades? Quais são os meus propósitos? Quais são as minhas ideias? E Emmanuel conclui, para que os projetos da maldade não te alcancem por dentro. de dentro de nós próprios é que saem os maus pensamentos, as maus ideias, os maus propósitos, os maus desejos. E são esses que a gente tem que estar atento para olhar para dentro de nós. O verdadeiro espírita é aquele que busca vencer as suas mais inclinações. Já nos foi recomendado. Então, é isso que nós precisamos fazer. Vamos utilizar esta mensagem tão importante de Paulo e de Emmanuel para que a gente coloque o nosso capacete e que a gente possa vencer esta luta contra as nossas mais tendências. Meus irmãos, muita paz. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Estudo das Obras de Emmanuel Um programa que estuda os textos do Espírito Emmanuel psicografados por Francisco Cândido Xavier. Música Música